E teve alguma que você já fez que você se arrependeu, Zói? Você fala, puta, eu não devia ter feito isso, cara. Ah, mano, tem várias, hein, velho. É mesmo? Tem uma que eu quase fui preso, mano, tá ligado? Que era no Natal, velho. Foi em 2019 isso daí. Eu entrei de Papai Noel no shopping, assim, comecei a gritar, assim, cantando as músicas de Natal. O Jingle Bell, lá, o que é esse? Você fez o Papai Noel, loucão. É, daí eu fiquei, mano, daí o pessoal do segurança falou, ó, você não pode estar gritando aqui. Eu falei, mano, cadê seu espírito natalino? Daí, foda-se, o cara já tava puto comigo, mano. Daí, quando veio, o cara pegou eu, assim, pelo braço e já foi levando pra foda, e a galera viu aquilo. Porra, bate no Papai Noel, velho, caralho, porra. A galera tava de boa, curtindo, mano, entendeu? Dando risada, falando assim, entendeu? Só que daí os caras pegou e vieram a galera atrás, porque eles viram que ia me bater, né? E a galera falando, solta ele, e tava de boa. E várias galera atrás, mano. Tinha umas que a gente até reconheceu, eu, tá ligado? Daí, começaram a gritar, assim, é o Zóia, tá filmando ali. Mas não adiantou, não. Mas daí, eles soltaram, tá ligado? Mas se não fosse a galera, eu ia tomar uma coça ali, mano, atrás ali. Porque esse take shop era mais shopping.